Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Férias ao sol É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália. Ah, férias! O papai Pig levantou bem cedo. Vou aproveitar para dar uma voltinha. Bom dia, Sr. Pig. Vejo que o senhor encontrou a piscina. Esse é o Sr. Bode. O seu trabalho é cuidar da casa de férias. Papai caiu na água. Não é engraçado. Olha só, isso é muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Essa é a minha filha. Olá, eu sou a Gabriela. Eu sou a Peppa Pig. Avisem se precisarem de alguma coisa. Gostaríamos de fazer alguns passeios. A vila é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, eu só vou trocar essas roupas molhadas. Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito. Todo mundo pronto? Sim, papai Pig! Então, vamos lá. Essa é a vila de Gabriela. Aqui é a loja da minha tia. Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado. Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água. Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim. Quem compra esse lixo todo? Turistas. Olá. Bom dia. Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá. Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala. Não se preocupe, papai Pig. Eles também vendem malas. Essa é a pizzaria da vila. Tchau, Gabriela. Meu tio faz uma pizza muito boa. Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana. Hum, puxa. Que bom. Eu adoro pizza. Um pouquinho de tomate. Um pouco de queijo. Para o povo. Para a minha barriga. Bem aqui. Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro. Tudo bem. Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim. Eu sinto muita falta dela. Para, Gold. Queria que estivesse aqui. Amor e beijos, Peppa. Você pode enviar o cartão postal aqui. Adeus, cartão postal. Vou e rápido para casa. Pizza, pizza, pizza. Hum, delícia. A Peppa adora pizza. Todo mundo adora pizza. Você gostou dela, Ted? Sim, ela estava deliciosa. Que pizza magnífica, tio Bode. Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga. Obrigada. Tchau. Adeus. Puxa vida. A Peppa deixou o Ted na pizzaria. Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo? Ah, nossa. É o policial. Deixa a conversa comigo. Olá, oficial. Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo. Senhor Pig. Aqui, seu Ted. Ted! Obrigada. Só estou fazendo o meu trabalho, senhora. A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias. Hora de ir para a cama. Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Espero que tenhamos dado comida o bastante para a Gold. Alô? Olá, vovô Pig. Como a Gold está, vovô? A Gold está bem. Eu enviei um cartão postal hoje. Por acaso ele chegou? Ainda não. Mas estou certo de que logo chegará aqui. Boa noite, vovô Pig. Boa noite, Peppa. Boa noite, Peppa. A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias. Peppa Pig. 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 Obrigado.